Por que é que estavas sentado na escuridão? A minha mãe, ela... Ela está doente. Cancro. Dizem que ela tem apenas alguns meses para viver e... Quem é que disse? Já falaste com os médicos dela? Eu sei como é que a tua mãe opera. Ela é... Tu não sabes nada sobre a minha mãe. Nada! Não te importas mesmo com ninguém a não ser a ti, certo? Eu importo-me contigo, Tess. Eu devia saber disso. Fui fazendo negócios com um rapaz mimado como ele. Sabes quanto estou prestes a perder por causa da estupidez dele? Por favor, Podem... Não te atrevas em me dizer por favor. Eu juro que quando eu terminar com aquele menino... Ele nem sequer terá uma máquina de calcular. Posso ter o prazer de eu agradar agora? Sim. Por favor. Mas... Olá, senhor Tzenogo. Estou aqui para falar com a senhora Arinola Cardoso. Ou ela agora é tratada por senhora Tzenogo? Sinto muito, mas ela já não está em casa. Ela deve sair cedo hoje de manhã para uma reunião. É a vida de um político. Eu só vou perguntar uma vez. Como é que o meu vestido de casamento foi acabar assim? Ninguém quer dizer alguma coisa? Ok. Deixa estar. Como é que vamos saber? Está bem. Eu vou descobrir sozinha quem fez isso. Eu pergunto-te pela última vez, Arin. Onde é que está o Tucumbo? O que é que fizeste com ele? Quem foram os homens que mandaste buscar o Tucumbo? O quê? Foram os mesmos tipos que mandaste te assustarem outra vez? Tze, acredita em mim. Eu não fiz nada disso. Eu fiquei calada até agora por respeito ao meu pai. Mas agora não me deste outra escolha. A polícia vai saber de tudo. Tudo que eu sei sobre mim. Não podes fazer isso, por favor. Tens de acreditar em mim, Tze. Há mais de 15 milhões de sofridores de câncer à volta do mundo. Sabias? Eu tentei falar com o pai acerca da situação. Eu disse-lhe que precisava de dinheiro gentilmente. Ele agiu como se não fosse nada. Nada. E, olha, o homem nem me levou a sério. Não estou surpreendida, meu querido. O homem que tu chamas de pai é um cascável frio. e sem coração. Eu enviei-te a ele para lhe fazer o que ele me faz. Tens de esmagar a cabeça daquele serpente, filho. Tens de esmagar a cabeça daquele serpente, filho. Obrigado.